Como é que é pessoal? Meu nome é Kalo e sejam muito bem vindos a mais um episódio de Darksiders 2. Bora lá, no último episódio andamos só a experimentar aquele bocadinho. Vamos? Tá bom. Onde é que ficámos? Ficámos... Temos aqui a carregar o jogo, sim. O véu, um, dois, tumba. Sim, salvamento automático. Este, volto a dizer, é um jogo que está gratuito para a Playstation. Para subscritores de Playstation Plus, claro. E, bora lá, vamos a mais um episódio. Que é o segundo episódio, talvez. Bora lá, continuar. Não tínhamos ficado à porta. Não tem ideia que tínhamos ficado à porta. Ok, temos de saltar aqui, não é? Já tínhamos batido aqui nos guantes. Ah, mas eles já não estão cá. Vamos lá então até ali à porta. Como é que é? No quadrado. Nós batemos. Não podemos chamar o cavalinho. Vamos lá embora. Vamos ver o que é que nos reserva. Aqui é a entrada. Ui. Nesta porta. Vá para isto. Umas pedras. Que sobem sozinhas estão a flutuar. Descubra uma maneira de salvar guerra. Chega ao topo da fortaleza. Vamos embora. Vamos embora. Corra na direcção de uma parede em certo ângulo. Umas pedras e tal. Para correr por ela. Bora, deixa eu ir para aqui. Vamos tentar outra vez. O gajo corre tipo agarrado à parede. Boa. Aqui saltei duas vezes. Aqui são mais uns senhores para lhes batermos, não é? Isso é. Já foi? Não? Aí vem ele. Agora já foi. Temos coisas aqui no chão. O que é isto? É tão duras. Ficar seguro para equipar. Não é aqui. Vamos ver o que é que nós ganhamos. Não, não é isto. Desculpa, é no R2. Armas secundárias, não temos ombros também não, armaduras também não. Temos este equipado, certo? Não, cancelar. Ok, vamos ver. Onde é que vai? O que é isto? A ação na bola. Poção de saúde. Ah, para usar tenho que ficar a carregar. Puxo. Poção de saúde e a poção de fúria. Ok. Corre em direcção a uma parede de certo ângulo. Ah, a mesma coisa. Agora. Aí aqui. Olha lá. Olha aquele desmoronado. Está aqui do lado esquerdo outro daqueles tatós. Já foi. Ora. Temos aqui mais uma opção de saúde. Vamos apanhar. Olha, uma arma. Ah. Machado. O que é que nós temos? Temos foices 23, 27. Isto é um machado. Ah, dano lento. Vamos equipar. Ok. Ah, é uma arma secundária. Ok. Como é que a gente usa? Isto é com a primeira. Ah, é no triângulo. Que grande machadão. Bora, vamos apanhar este. Nós viemos de onde? Já nem sei. Nós viemos daqui, verdade? Bora dar lá. Dano lento. 66, 74. Vamos apanhá-lo. Eu não sei se nós perdemos as coisas. Ah pá, estamos sempre a enganar. É aqui. Pois, este é o que está equipado é mais fraco que este. Este é muito mais fraco. É. Muito mais forte. Isso. Vamos lá. Nós viemos dali. E só temos um caminho que é por aqui. A morte pode-se deslocar por vigas de madeira. Ok, vamos saltar aqui. X direção à viga para subir para ela. Quem é aquele? Ah, e este giramos. L2 para inclinar-se. L2 para inclinar-se. É que massa. Ok. Vamos pumba. Eu não sei quem é aquele mas... Ele aí anda. Bora lá. Tenho aqui mais um ZZ. Vamos dar uma coça neste ZZ. Pumba. O que é que aqui temos? Temos mais uma toção de saúde. Ok. E umas botas. E há mais quatro. Ficamos mais fortes não é? Boa. Vamos equipando coisas. O que é isto? São escandelabros. Certo. Vamos embora? Eu acho que já meti os pés. Pois já. Ei. Já meti os pés pelas mãos. Quis saltar por ali. Perfeito. E voltei atrás. Ok. Vamos agora correr. Por aqui já passamos. Temos que ir às vigas outra vez. Ok. E temos que inclinar e saltar. Dar a volta. Inclinar. Saltar. Mais uma vez. Ser artista. Saltei lá para baixo. Pés. Foi aqui que saltei. Bem. Não ligam. Bora lá. Olha estes. Estes não é preciso bater. Espetáculo. Carregar na bola. Amaceno. Espetáculo. Largar. Espetáculo. Já foi. Ganhamos tipo de dinheiro. O que é isto? E ainda martelo. Dano lento. 79,91. Ficamos iguais. É. Você pode ativar a pilhagem automática. Martendo na caixa de seleção. De auto-coletar. Ok. Vamos ver. Ai. Já temos enormes secundárias. Olha esta. 80,89. 79,90. Vamos experimentar o martelo. Aqui está. Isto é alternar características. Ok. Vamos lá. Vinhamos por aqui. Ah. Teve uma parede. Não sei muito bem ainda. Para que serve dinheiro. Corre em direção à parede. E salto para escalar a parede. Ok. Oh. Espera, espera. Ah. Daqui foi onde viemos. Aquilo não dá para fazer não. Vamos lá subir a parede então. E agora. Estão a caí coisas. Incline-se e aperto. Ok. E aqui subimos. E aperto para correr pela parede. Ok. Já estamos no sitio. Já estamos no sitio. Boa. Ah lá. Coisas a cair. Vamos bater neste vovó. Sim. E a grande amartelada. Não. Já foram todos. Olha o tamanho do martelo deste manel. Olhem-me o tamanho do martelo deste manel. Está aqui outro martelinho. Vamos só apanhar. Não vamos deixar fugir as coisas. Foi só isto. Não temos mais nada. Só vamos bater neste tamanho. Acá vamos martelada. Quase. Acá vamos martelada. Bumba. Olha o outro martelo. Vamos apanhar só na bola. Bola. E vamos bater neste tamanho. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu. Mas. Foi tipo um ataque poderoso. Vamos lá. Adoro ver o gajo com o martelo. A gente veio por aqui. Não foi. Não foi. Ou não. Não foi. A gente veio por aqui. Ficamos aqui. Ok. Podemos escalar esta parede. Vamos escalar esta parede. Aqui é para ir para. Abra aqui. O que é que sacamos deste? Nada. Só moedas. Pelos vistos. Só moedas. Vamos lá. Já foi. E agora. Mais uma parede para escalar. Vamos embora. Vamos. Vamos por aqui a subir. Como é que eu vou para ali? Sobe. Não é? Vamos lá. Como é que eu salto para aquele lado? Não. Anda lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo salvar para ali. Vocês estão a ver isto e estão. Estão a achar que eu sou um gandototo. Até eu estou a achar que eu sou um gandototo. O que é que está a passar aqui ? O que é que está a passar aqui ? Temos aqui mais uma porta Olá ! Neste boss ! Gigante de gelo ! Foge ! Aperta R1 para esquivar-se de ataques Calculo o momento certo para esquivar para não haver dano Eu não vejo nada ! O que é que está acontecendo ? Startando a gola que está na boca da loja Falei ! Corte de medo ! Falei ! Eefim mesmo com a boca da loja Ah, agora, vou comer aqui uma... Espera que ele já levou uma martelada... Ah, já esmamaste aquele gajo transformado em morte com asas... Toma! E agora? Ai, temos a porta aberta... Temos a porta aberta... Vamos lá ver... O que é que há na porta ou vamos esperar? Não, vamos ficar por aqui... E fazemos o... No próximo episódio entramos lá dentro... O que é que acham? Me parece muito bem... Já matámos o gigante de gelo... Íamos morrendo... Deixa-me lá dar-lhe mais vida... Ah, já está mais forte... Pessoal espero que estejam a curtir tanto como eu... Este jogo está muito curtido... Volto a reiterar... Membros de Playstation 2 está gratuito este mês... O que é que estão à espera? De um lado só... Vai... Só... Fiquem muito, muito bem... Tchau... 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 Tchau...